Só quero deixar bem claro aqui, esse passaporte vacinal é desnecessário, ineficaz... Esse passaporte é desnecessário, ineficaz, prejudicial, autoritário e serve apenas para a imagem do candidato a candidato. Essa é verdade. Eu quero deixar claro que a grande maioria dos gaúchos, de forma responsável, se vacinaram. São quase 95% dos adultos. Então, não há motivo para este momento as pessoas que não se vacinaram. Por quê? Em primeiro plano, foram orientadas por médicos a não se vacinar, por questões inclusive de doença, já tinham contraído o Covid, estão imunizadas e têm o direito individual, têm a terceira situação que é não querer se vacinar. E é impressionante, é impressionante que nos momentos políticos falavam, vamos escutar os médicos, vamos escutar, então vamos escutar. O CIMES, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, foi escutado, é contra. A Organização Mundial da Saúde é contra. Meus amigos, para terminar, para terminar, porque hoje nós temos que escutar os médicos. Nós já tivemos os coloridos, os mapas, já pintamos um monte de bandeiras, já prejudicamos o comércio, prejudicamos a economia, prejudicamos os eventos. Não é momento, não é passaporte vacinal. Obrigado.